CAPÍTULO V. DA FIDELIDADE E DA DISCIPLINA PARTIDÁRIAS Artigo 23. A responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada e punida pelo competente órgão, na conformidade do que dispõe o estatuto de cada partido. § 1º. Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta que não esteja tipificada no Estatuto do Partido Político. § 2º. Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa. Artigo 24. Na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido deve subordinar sua ação parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção partidários, na forma do Estatuto. Artigo 25. O Estatuto do Partido poderá estabelecer, além das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, normas sobre penalidades, inclusive com desligamento temporário da bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões internas ou perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que exercem decorrência da representação e da proporção partidária, na respectiva Casa Legislativa, ao parlamentar que se opuser. Artigo 26. Perde automaticamente a função ou o cargo que exerça, na respectiva Casa Legislativa, em virtude da proporção partidária, o parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito. Abertura 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 Abertura